E aí, galera, beleza? Bom, tamo aqui pra mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui de oficial e finalmente, cara, eu caí aqui numa Power Surge, mano, porque eu joguei 4 Greyhammer seguidas, mano. Vamos lá, caímos aqui na Power de Bravo, vamos ver como a gente se sai, né, mano? Não caiu ninguém ali. Paredão já. Beleza. O cara já tomou um rajadão ali, ó. E é uma canobê? Tem. Ah, mano, cara, se o cara tiver de scope ali, tipo, o cara tá de galil. Se tiver de scope, isso é louco, é uma rajada que... Tem o cara dentro do respaldo deles, mano. Ele tá atirando aonde? Paredão? Ok. Sobe. Sobe, tio. Vamos ver se ele dá a cara ali, ó. Respaw. Deles. Boa. Paredão ainda, será? Nossa senhora. Red milota. Safado fez need. Tá, só sobrou ele. Boa. Verdade, né? Poderia ter pego a caia e ter comido ele. Mas ele milota também, né? Dá uma olhadinha aqui na B. Na verdade, a minha intenção era estourar o barril, tá ligado? Já que ele tava red. Nossa, o cara tava escondido ali. Ah, ele abaixou. Abaixou de novo. O cara abaixou... O cara abaixou todas as vezes, mano. Indo lá, meu Deus, mano. Que caos. Tô errando muito tiro. Plantou já. Meu pai, que esgoto. Aliá. O cara aqui. Peraí. Meu Deus, não acredito que a gente ganhou esse round ainda, véi. Não acredito. Bicho é chato. E aí, Dave? Você tava contra mim agora na... Na... Na grey, mano. Mano, eu não acredito que a gente ganhou esse round, véi. GG, mano. Não sei se a femalha ali que eu matei ficou sem bala. Eu sei que eu fiquei, mano. Tá. Ai, meio. Meio, 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 meio. Vai subir. Matou o cara do esgoto. Tá aqui, ó. Tem mais um. Eu vi a nade. Tá aqui. Opa. O vi passou o spawn nosso. Tá aqui, ó. Boa. Ah, mano. Meio. Resp nosso. Solitária. Ah, errei a femalha, mano. Ah, pelo menos eu consegui... O vi que tava ali na rampa, né? Consegui pegar um ainda. Ai. Nossa. O que é esse pulo que ele deu aí? Primeira partida. Que primeira partida o quê? Você acabou de jogar contra mim na grey? Tava na grey, mano. Ué. É, mano. Acabou de jogar contra mim na grey hammer? Tá, vamos lá. Ah, errei. Ah, saquei. Saquei. Tá certo, então. Você ainda não pegou a ciência porque é a primeira. Então, se for assim, toda partida é a minha primeira, mano. Nossa, vai ser difícil isso aqui, mano. Tem um atrás de mim aqui, ó. Tô querendo pular o buraco, mas acho que vai ter alguém marcando o paredão ou o respaldo deles, mano. Aqui, ó. Falei. Falei, cara. Mais um. Bota a cara, bota a cara. Hum. Boa. Pega ele aqui, ó. Nice. GG. Se não, peguei a ciência porque ainda é a primeira. GG. Essa aí é... Essa foi hard, mano. Faz sentido, né? Cara, aqui, ó. Tá aqui. Vai subir. Ajei. Boa, moleque. Boa. Nice. Matou os dois, mano. Cabeça de desodorante. O cara ali... O cara chamou o outro de cabeça de desodorante, mano. Come, 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 come. Vai. Ai, need. Come não. Boa. Meu Deus, que partida é essa, velho? Onde? Cara, minha teoria, hein? Minha teoria é de que quando sobrar um, ele brata no respaldo. Quer ver o cara? Vai estar dentro da... Ah, o cara falou um tiro, então tá lá o respaldo deles. Às vezes acontece, né? Início da rodada. Olha lá. O cara ali. Beleza. O quê? Tá, né? Ele ficou off, provavelmente. O vestido eu não tava querendo pegar. O cara tá brava ali, mano. Tá. Oxe. Eu ia pular buraco, mano. Aí eu escutei e-mail. Ah, o cara tomou DC mesmo, olha lá. Tomou DC mesmo. O carinha que eu matei e afirmou ele. Esses caras tão brigando, mano. Tá aqui já. Opa. Morreu o Costa. Ele morreu ali. Ah, foi no esgoto. Tem... Tem... Aqui, ó. Passa, 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 passa. Tá aqui, ó. O espaço dele parou. Banana. Esquina. Mentira, cara. Ah, mano. Como que esse tiro não pegou, velho? Só falta ele. Não, não falta não. Tem mais outro. Vai pular? Aí, me viu. Tomei. EG. Mano. Olha os xingamentos dos caras no chat, velho. Ah, mano. Eu fiquei meio perdido esse round aqui, mano. Olha lá. Agora é a cabeça de Chernobyl. Cara, tá hard, mano. Mano, essa aqui é a minha sexta partida. Eu acho. Ou quinta, não sei. Não consegui terminar nenhuma partida com todo mundo na sala. Aqui tô um do outro time. Tá. Quer um doce? Meu Deus, mano. Caridão já. Frag? Ué. Ele tá um barra seis. Eu tô falando se ele quer frag. Ai, Combat Charms é... É assim, mano. Não tem jeito. Os caras só brigam, mano. Ai, dois caras no azul. Vão ir pra B. O cara tá marcando a B de costas, é? Entrou B já. Não, não entrou não. Não, tô perdido, cara. Não, não. Ah, manda todo mundo aonde eu vou, cara. Costa também, respawn. Nossa. O cara matou o da B que eu vi. Tem mais um, tem mais um. Não era esse, é um Mali. Tá na A, certeza. Ali, ó. Avisar o cara aqui. Ele não vai vir aqui, mano. Boa, moleque. Rexona. Meu Deus, mano. Olha isso. Cabeça de arromba navio. Meu... Início da rodada. Ah, não, mano. Ah, não, mano. É umas coisas que... Olha o V-Made ali. Cara, eu perco até o... O feeling aqui de como joga, mano. Ah, eu vou dar a cara aqui. Dave, tá pesando aqui na mochila. Devia tá pesando na minha, né? O cara tá 5 barra 5 e... Ah, não. O cara tá 10 barra 4. Pô. Tá aí, saiu do paredão. O cara tá dando tiro no esgoto. O cara tá dando tiro à toa, mano. O cara tá na B, velho. Meu Deus. Ali, ó. O quê? Matei, matei, matei. Boa. Tiro não pegou. GG. Tomara que eu vá contra. GG, mano. Bom, pessoal. Foi isso. Acho que o que mais valeu aqui foi a partida ser engraçada pelo que estavam falando, do que mais pela jogabilidade em si. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, como sempre, peço pra ter deixando o like. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal, né? Pra dar uma força pra mim e ajudar o canal a crescer. É isso. Valeu a todos e até a próxima. Fiquem, Deus. Fiquem, Deus. Fiquem, Deus.